Mergulhando na zona mista exclusiva do jogo Atlético e Flamengo lá no Maracanã, começamos com o Jameson, porque era a estreia do Shake, Fairo. Muito, é o que atraiu o público para o Maracanã. Pois é, e aí não deu em nada, né? E será que deu tramela? Não é só leozinho que não é delícia, não. Meu galo também é uma delícia e dois, 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 dois a um pro galo. Dois a um pro galo. Dois a um pro galo. Burro, dá zero pra ele. Esse travante com zagueiro, mano a mano, é mamão com açúcar. É mamão com açúcar. Aqui, deixa eu te perguntar um negócio, você viu o Shake por aí? Ela tentou, foi ali, lutou, era grande atração do dia, mas o Jameson estava tranquilo. Não, acho que não só o Jameson, mas a equipe toda foi bem, se portou bem ali defensivamente e ofensivamente também. E aí, essa vitória dá ainda mais uma animação para o time, né? Não, é muito importante para a gente, quer chegar lá no topo, lá em cima. Então, começou de hoje a vitória, agora pensar agora no Joinville, que é o próximo jogo. A galera estava cantando, freguês voltou. Não, acho que a gente jogou bem, né? Mas acho que você fica para torcer desse negócio de brincadeira.